Pã-pã-lã-lã, pã-pã. Gente, olha só, eu queria que vocês me acompanhassem, que eu estou aqui com o Bernardo. Qual é a idade de Bernardo, mamãe? Vai fazer dois meses, quinta-feira. Ih, vai fazer dois meses, quinta-feira, Bernardo. Gente, mamãe falou uma coisa aqui que vocês não acreditam. Mamãe, eu nem vou pedir, vou pedir só pra você falar. Fala, mamãe, o que você falou. Que ele ia chorar? Não, de você. Ah, que você já colheu meu sangue, que eu passo tratamento aqui desde que era pequenininha. É, dois meses. Oito. Vocês acreditam nisso que eu falei? Eu acredito mesmo, parece maluco. Gente. Mais uma geração. Gente, vocês não ficam pensando que eu estou velho, não. Pode parar. Pô, juntando ali, já fui na imaginação. Também um velho desse. Só 22 anos aqui. Aí, pô, só 22 anos só. E eu, e eu, e eu. Eu estou por tempo aqui, mas... Tá rindo. Não é, eu tenho uma cruz além. É isso aí, gente. E duvido, ó, duvido que ela faz, irmão, do hospital. Não, aqui é muito bom. Eu ganhei ele aqui. É, nasceu aqui. Nasceu. Fiz o pré-natal aqui. Aham. Tudo aqui. Ih, poxa vida. Aí, o Bernardo já nasceu também com o prontuário daqui. Só tem uma coisa que ela não fez aqui que eu ainda não faço. Ah. Olha essas maquiagens. Essas maquiagens. Tatuagem. Tatuagem. É bonito. É bonito. Obrigada. Não é não? É. Isso aí que eu ainda não faço aqui. Ah, e tinha que fazer, tá vendo? Não tinha que fazer. Tinha que fazer. Vem cá, mãe. E me diz uma coisa. O acompanhamento dele, tá tudo bem? É, ele vai ter a primeira consulta no dia 5. Uhum. Aí a gente vai ver. Porque no meu último exame deu toxoplasmose. Só que aí falaram que podia ser um falso positivo. 5. Por via das dúvidas, vai acompanhar ele. Aí hoje ele tem a primeira consulta no pediatra também. No seu que deu. No seu deu toxoplasmose. Isso. Aí quando ele nasceu, ele ficou internado uma semana pra fazer os exames aqui. Uhum. Aí ele já saiu daqui com o teste do pezinho. Ele fez ultra pra ver se tinha alguma coisa. Deu tudo certinho. Só que aí a médica quer um outro exame. Mais recente. Do toxo. Isso. Mas ele fez antes de ter alta. Uhum. Tchitinho. Eu fiz de que alta. Fez um monte. Isso. Ah, ele já saiu daqui com o teste do pezinho. O teste do olhinho. Olha aí. Tá vendo? Ah, legal. O hospital é show, cara. O hospital é show. Entendeu? O hospital, graças a Deus. O hospital tá... Na minha opinião... Ó, por isso que eu gosto... Eu tô com o canal. O canal tá aí levando o hospital aí pro mundo. Levando o nome do hospital aí. E eu só levo o nome bom do hospital. E eu levo o nome bom do sistema de saúde. Ah, que é bom. Fiz questão de ter ele aqui. Porque eu sei que é bom. Meu canal tá batendo o canal do Ministério da Saúde. Você me acredita nisso. Eu vou entrar lá pra me entender. Aí, Ministério da Saúde. Aí, Ministério da Saúde. Enxerga meu canal aí. Estão bombando. Poxa, o que é que há? Aí. Se vocês quiserem, eu compartilho o link de vocês aqui no meu canal. Mas vocês têm que pedir, né? Não dá biquinho, não. Eu posso botar? Eu vou botar o link de vocês aqui. Segura ele? Aqui bomba, hein, Ministério. Não dá biquinho, não. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Não, mãe. Não, porque ele mamou. Aí ele tá com refluxo. Ele tá tomando até remédinho pro refluxo que passaram aqui pra ele. Aí ele mamou. Por isso que ele tava chorando lá fora. Ele quer tentar... Não, eu pensei que você tinha chamado ele de vascairinho. Não, é flamenguista. Não, mas eu pensei que você falou assim. Não, vou tirar o sangue aqui, meu vascairinho. Não, ele tem bom gosto. Já nasceu com roupinha do Flamengo. Você era flamenguista? Flamenguista. Aí, Gabigol. Eu comecei a ter contração. Viu, Gabigol? Não falei, tem que vir babador também? É, ligou. Ó, eu comecei a ter contração e a dilatar no dia da final da Libertadores. Caramba. No último jogo jogando, eu comecei a sentir contração. Mas na outra semana eu já tava com 3 centímetros. Ele ficou muito nervoso com aquele jogo, ele quis cair. Ele não tava gostando. Ele ficou nervoso. Cara, é flamenguista. É, pinca dele. Aí, é. Ih, velho. É dengoso também. É dengoso. Ele fazendo bem. Ele é dengoso. É dengoso. Tira, meu amor. Olha lá. Eu me chamo a Nath, hein. Olha lá, manha. Manhoço. Ele fez o teste do pezinho lindo. Aqui no hospital. Manhoço. Meu Deus, eu tenho que acertar ela até que eu não posso passar vergonha. Não posso. Não, olha a minha. Quando o colher meu só que eu não sentia, não. Pois é, eu tenho que acertar pra ele não me passar vergonha. Não, não só a gente. Ele tem as três ali. É porque eu já vi ali, Yuri. As quantas são boas. Eu já vi ali. Eu já vi ali. Pode botar aqui. Pode. Eu vi quantas são ali, Yuri. De doer mesmo, sabia? Eu já vi ali. Eu já vi ali. Eu já vi ali. Ela disse, ô, minha vida, minha vida, não peguei, não peguei, não peguei, não peguei, não peguei, aí o mestrado aqui eu saio fora, curou, não peguei, não fico acelhado, aqui assim eu ia ser machucado, eu vou falar que ela tá ali na colosinha, vou trocar a agulha, mamãe vem pra cá, não deixa, não, 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 não Aqui ela tem, mas ela é fininha, tá vendo? Aham. Aí eu não quero estar enfiando esse caldo lá mesmo. Nunca. Não. Porque isso aqui, porque eu só encosto. Porque tá nervoso, tá chateado, tá apurrindo. Ainda mais que tá calando. Uhum. É, tá calando. Nossa. Você vai aqui vendo a pontinha que tem ela aqui, ó. Eu poderia até ter quebrado a minha agulhinha, porque às vezes ela fica morrendo quando você quebra ela. Eu não sei o que tá rindo comigo, porque eu não sei o que é isso. Isso aqui é o prazer de mim. Uhum. 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 Estou quietinho, tá mesmo? Estou quietinho. Bebêê? Tchu Okay. Tcharururú. Bebê. Tchu Luk tcherururú. Bebê. Tchu Tchu. Tchu Tchu. Bebê. Tchu Tchu. Bebê. Ai, meu Deus. Me ajuda ao Seor. Por quê? Há Tchu. Ficou fácil agora, ficou fácil, ficou fácil, ficou fácil, vou sair fora, meu Deus, ô Bernardo, eu queria outra paleta, eu preciso dela, Bernardo, meu Deus, poxa, por que, por que eu não peguei de primeira índice, meu Deus, meu Deus, pelo amor, meu amor, meu Deus, no pãozinho, P świat ilumente colet абсолютно, porque ele tá cuz good friends on the earth, aí ele vai acalmar muito, por que está chorando também? É parecer normal, vale chato, no animal não é porque... Não, senhor também, eu também, tem dia que você está bom, tem dia que você está mais adigo, não pode estar contigo... Não, não, não... Não, 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 não'D sei сто teve aquele soco, com batidão brilho... E eu vou aproveitar aqui que ele está amamentando, amamentar, amamentando. Eu estou com medo de sujar a mão. Vou pegar papel, vou pegar uma colher para não sujar a mão. Esse tanto de papel aqui não. Aqui para botar a mãozinha, para não sujar a mão. Isso, para botar a mão lá. Então, eu já vi que ele tem uma viazinha aqui. Olha, ele sabe, ele sabe. Está vendo? Ele é pequenininho, mas sabe. Vocês pensam que não sabe? Olha ele, olha ele sabe. Ele é demais. Ele sabe, ele sabe. Ele não quer saber de garro, atmarra. Olha ele puxando. Ele está quase largando o peito por causa disso aqui que está incomodando ele. Está acertando a gostosa. É. Olha, reclamando comigo. Olha, está fora da vida. Olha o pezinho, olha o pezinho. Olha lá, reclamando, reclamando. Olha, reclamando. Tipo assim, ele gosta de mamar sem ninguém incomodando ele. Ainda mais quem ele não conhece. Ah, pô, estou conhecendo o cara agora. O cara está me sequelando. Meu Deus, me ajuda. Meu Senhor Deus Todo-Poderoso. Me ajuda para eu não errar isso aqui. Me ajuda, Deus. 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 Tem umas que... Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. A mamãe falou que ele tem um tanto de veia no pé. Olha gente, olha vocês que estão aí, eu faço meus vídeos, mas eu mostro meus erros. Eu mostro meus acertos, eu mostro quando eu acertei ele primeiro, quando eu não acertei ele primeiro, das minhas dificuldades. Porque eu não sou robô, o robô está vindo aí, está vindo aí. Já deu até que está veia, tem até que fura a veia, mas esse robô ainda não chegou aqui não. E quando ele chegar, você é com ela aí. Eu vou testar em mim o robô, o exame dele é tranquilo, eu já até coletei, já está o suficiente ali. Já tem, já dá, graças a Deus. Ó, deixa ele sobrar. Aí mamãe, deixa o gatinho para mim, mamãe. Deixa o que dói, dá mamãe. Deixa o que dói, não é pra caramba. 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 Aperta-me. Uu, Uu, cuidado. Aperta-me. Uu! 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 Eu tô reto, não sempre. UU! Uu!